Fala galerinha, tudo beleza? Fabrício Piccolo aqui na área, começando mais um vídeo pro seu, pro meu, pro nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Galerinha, belezinha? Tudo certinho com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Galera, é... Esse é o mesmo diazinho aqui, espero que vocês gostem, espero que a gente de alguma forma aí, tá bom? Hoje o vídeo é mais um produtinho que já tá há algum tempo aí, mas tem muitas mamães, papais aí que não conhecem e quando descobrem, gostam muito, tá bom? Mas antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreve no canal aí, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho, beleza? Obrigado a todos aí que estão se inscrevendo, mandando mensagens e ajudando o canal, beleza? Obrigado mesmo. Galerinha, vamos começar mais um vídeozinho aqui, vamos por direto do assunto. O que que é? É isso aqui, ó. É o Bye Bye Febber. Eu falo Bye Bye Febber, mas é Bye Bye Febber. Esse tipo aqui são produtos que eles são... Ele pode ser colocado na geladeira, deixado não necessariamente no congelador, pode ser na geladeira mesmo, mas que deve ser deixado no congelador, pode estar deixando. Pra que que ele é utilizado? Ele é utilizado pra aquelas crianças assim que estão com um aumento febril, que estão com muita febre, certo? E tem crianças que às vezes tomam remédio, vomita, entretanto... Então, tem uma série de coisas que às vezes a criança não toma remédio pra febre. Adipirona vomita, paracetamol vomita, ibuprofeno... Tem crianças que tem dificuldade de tomar medicamento. E às vezes a criança tá com alguma febre ou alguma coisa do tipo, Não... Os pais ficam desesperados, etc. E vê isso aqui pra solucionar o problema, tá? Você pode deixar na geladeira ou no freezer ali. E você pode colocar na testinha da criança, que vai ajudar muito a combater a febre. Mas lembra, você nunca pode ser colocado na boca, mucosa, essas coisas. Só na superfície mesmo da pele, tá bom? Então, é um medicamento usado pra combater a febre. Serve para febre alta, aquelas febres altíssimas, que a criança tá até tremendo, assim, tá? E muita gente utiliza isso daqui, galera. Pra quê? Crianças que vão tomar a vacina. Às vezes tomam aquelas crianças pequenininhas, né? Toma a vacina, porque às vezes tem que tomar várias vacinas. E essas vacinas, às vezes, dá febre local. Essas febre local, a mãe põe em cima. Vamos pôr. Vamos dizer que aqui é a coxa. Tomou as vacinas, aí... Só um minutinho, galera, que eu já volto. Voltamos aqui, galera. Tive que atender um cliente. Então, o que acontece? Muitas crianças, às vezes, a mãe vai dar aquela vacina aqui, quando é pequenininha. Recebe, acho que três, quatro, cinco, seis vacinas lá na perninha. Aí, o que acontece? Porque aqui é a perna, né? Perninha, coxinha. Tomou as vacinas, a mãe coloca depois em cima isso aqui. Às vezes, porque essas vacinas podem dar febre local. Que elas febre... No local onde deu a vacina. Então, coloca isso aqui e já ajuda a combater a febre local. E quando a febre está muito intensa, muito alta, assim, que a criança está, às vezes, tendo até suando ou gelado, assim, coloca na testa, isso daqui, beleza? Tem para crianças, né? Que é acima de... Acho que é acima de... Esse aqui é até... Tem até dois anos. E esse aqui é acima de dois anos. Três, quatro, cinco, seis anos. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ajuda a gente aí. Tamo junto, valeu!